Quem fica ligadinho aqui no Pet Loves, já muitas vezes mandou pra gente perguntas sobre doenças de pele, principalmente sarnas. Por isso hoje estou aqui no Hospital Cães e Gatos, 24 horas, e a doutora Camila está nos esperando pra tirar nossas dúvidas. Vem comigo! Doutora Camila, tudo bem? Obrigada por nos receber, um que diz o pessoal que está em casa, pra você tirar as nossas dúvidas. Bem-vinda! Doutora Camila, hoje a gente recebe muitas questões, muitas dúvidas sobre doenças de pele, alergias, mas principalmente as sarnas. As pessoas não sabem como cuidar, se tem cura, se é transmissível. Você pode contar pra gente e dar algumas informações? As sarnas são bastante comuns, realmente. A gente tem vários tipos. Tem os tipos dos cães, tem os tipos dos gatos, tem tipos que passam pro ser humano. Não é tudo que coça que é alergia. De repente pode ser uma sarna também. E aí que entram os exames, diagnósticos, que a gente consegue fechar direitinho pra saber se é sarnas, se é um processo alérgico, se é uma infecção de pele. As sarnas, né? A mais comum do cachorro é a sarna negra, a sarna demodesta. As sarnas são ácaros, né? Tecnicamente falando. Esse tipo de ácaro, a sarna negra, é um ácaro compridinho que fica dentro do folículo piloso. Ele causa uma infecção de pele, o pelo cai da coceira da infecção de pele e o cachorro acaba ficando peladinho. Esse ácaro, ele adquire da mãe ou de quem amamentou, recém-nascido, porque ele herdou uma deficiência de imunidade ou do pai ou da mãe. Amamentou numa fêmea que tem esse ácaro, embora aparentemente ela possa não ter lesão nenhuma, acaba adquirindo esse ácaro. Esse ácaro fica lá escondidinho no folículo do pelo, né? E aí, os animais mais jovens, que não têm imunidade, estão fazendo a primeira vacinação, ou aqueles mais velhinhos, que a imunidade já não dá tão boa, tem alguma outra doença junta, pode manifestar um problema de pele. Essa tem tratamento, o cachorro fica lindo, cresce o pelo, a infecção de pele vai embora, mas a gente sabe que o ácaro não, que ele fica ali guardadinho e em algum momento pode voltar. Existem outros dois tipos de sarna que pode passar para o ser humano, que é aquela sarna que a gente faz os cachorrinhos de rua, que estão se coçando demais, que arranca o pelo, fica cheio de crosta, de ferida, né? Bem avermelhado. Essa sarna, que é a escabiose, é muito rápida. Então, assim, pega, já começa com uma coceira absurda, passa para os outros integrantes da casa, né? Passa para a gente, passa para outros animais. Também é bastante confundido com alergia, porque a coceira também é bem intensa. O tratamento é mais simples, né? Ele é mais rápido do que a sarna negra, mas ao menos em um, dois meses o cachorro está ótimo. Com banho, pipetinhas que a gente passa no pescoço, né? Aquelas que previnem para a pulga, para a carrapata, eles ajudam. Tem algumas que previnem para a sarna também, que acaba ajudando. Alguns precisam também de medicação vioral. E tem um outro tipo, que pega mais gato, que é a notoedris, que seria a escabiose dos gatos. Também passa fácil para os outros gatos, passa para cachorro, passa para o ser humano. Às vezes a gente pega um animalzinho que tem muita secreção dentro da orelhinha, coça demais essa região da cabeça, pescoço, a orelha começa a ficar avermelhada, com uma secreção escura. Isso pode ser uma sarna de orelha, que chama otodex. O tratamento é bastante simples, com produto tópico, limpeza, e um mês, um mês e meio eles estão ótimos. Obrigada, doutora Camila. Está aí as informações para você. Então, se viu se coçar ali, não precisa ficar assustado, porque tem cura, mas o melhor ainda é prevenir. Começou a se coçar, procurar o veterinário para ver por que está coçando, nem tudo é alergia, também nem tudo é sarna. Tem que ver direitinho para tratar. É isso aí, fica ligadinha aqui no Pet Loves, no Q de Isa. Obrigada, doutora. Obrigada.